VAMBORA CARA- Mirata chegando na BGS 2021 Você não quer ser o ajudante da policia não? Quero, calma ai que tem que pegar uma arma, calma ai que tem que pegar uma arma direito Eu vou pegar o MPC mesmo O cara vai me matar, o cara vai me matar Eu vou no MPC pelo menos que dá pra crivar Vai, vai, vai Eu sou o mestre do Pokémon O cara é tipo o Enderman do Minecraft Sai, sai, sai Mãe na cabeça, mãe na cabeça Caraca, o Didi roubou minha doze na minha frente Mãe na BCT Mãe na BCT Atira, tira, tira É o que Joe? Não, matei ai porque ele tentou me matar Tentou me matar Posso matar o Didi Pode matar o Didi Matou o Cavaco Matou o Cavaco Matou o Cavaco Foi o Didi que matou o Dave Eu não atirei no Kai não Boa, o Didi chegou a tropa É belícia, que é belícia O Didi que viveu, o Didi que viveu Caraca, foi muito rápido agora O Bruno contratou um miliciano Teve um cara aqui no meu chat Que pegou o Watch Dogs Assim, cometeu o erro né Pegou o Watch Dogs para o Playstation 4 Falou que tava uma porcaria hoje Não, imagino Esse mapa aqui é clássico, mano Da musiquinha, véi O Bruno diz que Shuri, tere, seratero Vou de Naruto agora, meu irmão Cadê, cadê? Não, o cara vai de desenho japonês Acho que eu travei no lanço VAMBORA CARA PIRATA CHEGANDO NA BGS 2021 Não, tem que dizer assim ó O Dava vai subir no palco da BGS E vai começar a tocar a música, tá ligado? E vai, o Dava vai chegar e vai falar assim Akatsuki Akatsuki Tensei Eu declaro aberta Pirata Fashion Week E aí começa o... Krosodossaro 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 Eu vou de Minato Eu vou de Minato Quem no meu chat não sabe que é Minato, por favor, sai agora Eu não sei, eu vou sair Ah, então você tá um telão do zero Aaaaaaah LADRÃO Porra, só me avisaram quando foi começar o bagulho Ô Bruno, você não precisa se enaltecer assim, tá ligado? Não, não tô me enaltecendo não Cara, eu não tenho armas Eu não tenho armas, eu não tenho armas Eita, caiu no buraco aqui Escolha, mas hoje ele está nos Estados Unidos Estados Unidos Ah, acho que isso aqui, as paradas não tem física Ah não, consertou O carro tem física agora, olha só Quem tá aqui, ó, o Diddy fazendo merda Todos vai atacar Estava tentando entrar na sala de... Caraca, o Trump, moleque Billions and Billions Billions and Billions Quem é o Sunny? Quem é o Diddy? Qual é que é o Trump? Caralho Caralho Ô Trump, faça alguma coisa aí Quem ligou aqui, cara Morreu o Minato Minato morreu, família Atenção, porra Porra, eu tava feio de 3 Bateu o Q1 Tá muito ruim essa Gerrabami, cara Não tenho Que maneiro Tá tudo com física agora Eu digo isso, filha da... Tô com o Trump aqui, hein, rapaz Ligou, ligou, ligou a música Vamos fritar, vamos fritar Frita, frita, frita Olha lá, dá pra fritar Caralho, mataram a polícia Cadê, cadê, cadê Bruno Gameplay Bruno Gameplay É o Bruno Gameplay, cara Porra, sacanagem Vai, Curiri Manda um... Realmente, esse sujeito parece uma besta A salvação da terra é o Curiri agora, hein Ih, rapaz Caralho, deixa em paz, Bruno Ih, chato, caralho Ih, maluco chatão Ih, maluco chatão Ih, é o Bruno, ele reviveu Vai, Cavaco Final da SL de anime Caralho É o Cavaco no menino Boa Moleque, o Jojo Todinho É o nome do anime, é Jojo Todinho É o nome do anime, é Jojo Todinho Chegou o monitor Mais de uma vez, então por favor, vamos manter a paz Trabalho no correio, tá chegando o monitor, hein Reunião de condomínio, reunião de condomínio Caralho, chegou a entrega toda, acabou aí Acabou aqui, ó Ó, ó, acabei de comprar Acabei de comprar Olha o que dá, olha aqui Eu vi o Caio abrir um escotilha secreto, pode matar ele Caralho, que mentiroso Ah, tava na Elétrica Tava na Elétrica Ó e a Estaloni cobre aqui Caralho, que mentiroso do caralho Ah, então calma aí Ah, então quem vai na orquim, meu Deus Mas vei, confere o Caio Frita aqui, Frita aqui É ele mesmo Não é ele mesmo Eu vi, caralho Eu respeito a porra Eu não fiz nada Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Você só é burro! Porra! Ô Sans, sai! Eu sou o picuru de... Vou lá na janela quebrada, mirando. Sans, se você não sair daí sou eu. Não, não, eu quero que o cara de cima da torre saia agora. Pulou de paraquedas aí, Sans. Tem dois, pulou de paraquedas! Pula aí de cima! Pode atirar em quem tá na torre? Se ele não descer na torre pode atirar. Ele já desceu, o Sans já desceu. Ô Deteta, você é lei, você é lei. A gente falava atira, não retira. Ô Bruno! O Bruno, que matou o Bruno! O Alge que matou... Não fui ou não, não fui ou não, cara. A doite. Bruno tá ficando o cuzão mesmo, hein, cara. Ô Bruno! Ô Bruno, Cadê tu? Ô Deteta. O que você quer falar com ele? Ô Deteta, Você autoriza a ficar na sacada aí de segurança? Não. Aqui é o camarote VIP. Camarote VIP da minha churra. Vou botar depois no Shazam. O nome? É. Ah, não lembro, cara. Eu tinha uma coisa aí. Porra de foto é essa aqui de um cara com uma flor na boca. Ah, o Bruno tá me atirando lá de cima. É, você me atirou vai tomar bola, parceiro. Peraí, tem gente lá em cima? Tem, o Bruno acho que tá lá em cima. Tem não, tem não, tem não, já morreu. Ah, morreu, morreu. Ah, que isso, que isso? Caralho, que nem merda! É! Didi! Ah! Por que eu? Eu não fiz nada! Corre, 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 corre. Não, Bruno! Oh, tá cometendo erros aí. Calma, calma, calma. Não, não, não. Dava tá me amatando. Dava tá me amatando? Que coisa é? Dava tá me amando. Nem sei se eu matei, se eu matei. Dava tá me amando. Dava tá me amando. Eu atirei pra tudo que eu tava lá daqui quando eu vi vagabundo. Nem sei quem era. Você viveu? Não sou eu! Não sou! Tem certeza que não é tu? Absoluta, mano. Tô todo cheio de pouco de... Eu vou ficar dentro do caminhão aqui, tá ligado? Eu sou a entrega do Sedex. Porra, Zero, mas nas minhas contas só tem eu e tu, cara. Eu tô dentro do caminhão, vou sair daqui não. Porra, tem que dar a calculadora pro Bruno então. Parece burro! Eu tô vivo também, viu? Ah, o Gigi sobreviveu da treta com baba. Nossa, que nunca chato, pai amado, velho. A gente estraia o assolante aí, por favor, mano. Não, eu vou matar o Didi, ô Zero. Ih, cara! Que isso, Bruno? Só tem tudo, mano. Devia ter ficado no mudico. Devia. É o Zero, velho. Ele tá te enganando. Zero, Caio. Onde tu tava? Sai, Zero. É tu, é tu, Zero. Onde tu tava, Bruno? Será que não tem mais gente viva, Bruno? No camarote. No camarote, no camarote. O Gigi tá lá, o Gigi tá no camarote? Tá lá atrás, lá atrás, tá no estacionamento. Será que não tem mais gente viva e tão metendo o Johnson? Tá aqui no estacionamento. Vai, vamos flanquear, tô flanqueando, tô flanqueando. E aí, Zero, fala comigo, Zero. Tomou. Cadê ele? Ih, morreu. Caralho, o que é isso, rapaz? Morreu na minha frente, é um snipe! Cadê o snipe? Ah! Cadê o snipe? E agora que se acabar o ganho, irmão. Quero que se foda. O cara joga a favor do tempo. Ó, o regulamento gosta do braço. Irmão, fui matando, fui acontecendo, o bagulho não acabou, então vambora. Vamos jogar o que a gente tem. Os cara queriam ficar dando snipadinha, escondidinho. É, cara. Ficar rodando o gás. Isso. Botação do gás. Abriu a porta, bota a cara. Idiô, e aí, com a fita? Fita! Eita! Eita! Bota a plaqueta, bota a plaqueta. Plaqueta, bota. Pariu, fudeu. Caralho. Ih, rapaz. Aperta W aí. Da um flashbang. Boa! 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 Vamos partir até agora.